Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente saiu os valores e algumas especificações das novas F800, F900 e F900 GS Adventure. Bom senhores, sem mais delongas, eu mostrei para vocês no Festival Interlagos os modelos, ficaram realmente diferenciadas, bonitas. A F900, diferente da Adventure, tem uma proposta mais off-road, vai vir com a suspensão diferenciada na versão Pro e a Adventure é aquela mais completa, voltada para longas viagens, mais equipada, farol auxiliar, tanque de combustível com maior capacidade e a F800, que é voltada mais para o on-road, suspensão convencional, roda de liga leve. Vamos conhecer os modelos. Bom senhores, sem mais delongas, vou começar aqui primeiro com as F800 GS. Quatro modelos vocês estão vendo aí, a F800 branca, que vai ser a de entrada, ela vai ter alarme de furto, controle de pressão dos pneus, sistema de partida com chave, a Keyless, e três anos de garantia. Bom, agora aqui começando com a F800 Plus, ela vai ter tudo que a de entrada tem, mais o que? Cavalete central, controle de pressão dos pneus, já falei, controle de cruzeiro, para-brisa escuro, preparação para dispositivo de navegação, aquele suporte GPS, mesmo esquema, sistema de partida, suporte para top case, três anos de garantia. Os valores R$66,900 e R$69,900, tá? Então R$3.000 a mais, em relação a entrada, em relação a Plus e a Triple Black, tá bom? Próxima moto, F900 GS. Cinco modelos apresentados, mas como eu falei, desses cinco, é como se fossem quatro, porque duas trofes, a única diferenciação é o kit baixo, tá? Vamos lá. Primeira versão aqui, que é a mais simples, na cor preta, R$76,900, R$76,900. Ela vai ter alarme de furto, controle de pressão dos pneus, controle de velocidade, para-brisa alto, sistema de partida com chave presencial, três anos de garantia. Agora, o que vai acrescentar na Plus São Paulo Amarelo e na Truff Azul. Assistente troca de marchas Pro, que é o Quick Shifter bidirecional, o da linha, até então, F850. Muito bom o Quick Shifter, nada a reclamar. Controle de pressão dos pneus, controle de velocidade, modo de pilotagem Pro. Acredito que a de entrada vai ter só Range Road e a Plus vai acrescentar aí o Dynamic Pro, Dynamic, Enduro e Enduro Pro, né? Que são os modos de condução Pro. Preparação para GPS, mesmo esquema, né? Sistema de partida com chave presencial. E observem que não tem diferença da Plus Amarela para a Truff Azul, tá? O kit que uma tem, a outra tem, repito, lembrando, tem duas Truffes aqui, uma aqui de baixo. Agora tem uma Truff Pro, olha só. Assistente troca de marcha Pro, Quick Shifter, controle de pressão dos pneus, controle de velocidade, guidão preto e com riser, já começa aí a diferenciação. Modo de pilotagem Pro, para-brisa escuro, preparação para dispositivo e navegação, sistema de partida com chave presencial. E aqui, outra diferenciação que acredito que é o que tornou ela mais ou menos aí R$ 9 mil mais cara, né, senhores? Que é a suspensão dianteira Showa, ajustável e a suspensão traseira ZF Saques. Então, Truff Pro, suspensões Pro, tá? E as demais, suspensão normal, digamos assim, né, padrão. Bom, senhores, agora a Adventure, que é a mais completa da família GS900. Duas cores, Adventure Plus preta e Adventure Plus cinza. Preço, R$ 86,500. R$ 86,500, tá, senhores? O que elas vão ter? Ajuste de pré-carga, ajuste de compressão e retorno. Lembrando que, suspensão eletrônica adaptativa e Dynamic ESA. Então, ela tem a suspensão eletrônica, mantém, né? Ajuste de hospedagem de câmbio e freio, alarme antifurto, sistema de troca de marchas Pro, cavalete central, controle de pressão dos pneus, controle de velocidade, corrente N Endurance, que, repito, é que é menos manutenção e é mais durável, faróis auxiliares, iluminação Full LED, luz de pilotagem de Uno, DRL, manoplas aquecidas, modos de pilotagem Pro, painel TFT com conectividade, preparação para navegação, protetor de motor em alumínio, sistema de partida com chave presencial, suporte para top case e malas laterais, né? Mantenha aquele padrão dela que tem o suporte, o top case e aquele protetor de motor na lateral. E aqui, novamente, falando, suspensão eletrônica Dynamic ESA. 86,500, tá senhores? 86,500. O que me chama a atenção, dentre todos os modelos, é a F900 Trophy Pro por 88,900. Por quê? É justamente o valor de uma Tiger M200 Black Edition. Então, quem for comprar vai ter que analisar se realmente esse pacote a mais, essa suspensão, pagar por a suspensão melhor vai valer a pena. Se o cara for um camarada que gosta de andar no off-road, com certeza a suspensão melhor, a suspensão profissional vai fazer toda a diferença. Agora, se for um usuário comum, como eu, por exemplo, que pego um off-roadzinho bem leve, uma vez ou outra na vida, não faz sentido ir na Pro. Se for de entrada, eu iria aqui na Trofia Azul ou na Amarela por 79,900, tá? Então, a Pro realmente vai ser para aquele camarada que sabe o que quer, sabe que ele vai utilizar a moto em condições específicas e esse valor a mais de 9 mil reais se você pôr na suspensão, tá? Em relação à Adventure, eu gostei porque é uma moto que já vem completa para você viajar, capacidade de maior letragem, 86.500 reais, mesmo esquema, tá, senhores? Está muito próximo de uma Black Edition, por 88.900. Lembrando que a Black Edition não vai manter esse preço muito tempo, não. Então, acredito que essa diferença depois vai se distanciar. Esteticamente, foi a que menos mudou, na minha opinião, assim, ela continua lembrando muito a antiga F850 GS Adventure, mas teve aqui um facelift, algumas atualizações, mudança aqui na carenagem. E o principal, não é, senhores? A cavalaria. Todos os modelos ganharam 10 cavalos de potência. As F800 foram para 87 cavalos, tinha 77, foi para 87. E as 850, que passaram para 900, passaram de 80 para 90 cavalos de potência e quase 9,5 kg de torque. É 1,4 para ser mais exato. Coloca nos comentários o que vocês acharam dos preços, senhores. Temos 66.900 na F800 de entrada e 69.900 na mais completa. E a F900 partindo de 76.900 na de entrada, 79.900 nas Plus, que são mais completas, e 88.900 na Trofe Pro. Ok? Coloca nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder, dê seu like e se inscreva no canal. Tamo junto e valeu! Tchau, tchau!